No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu saí de noob e me tornei um pro aqui no nosso mundo de Ben 10 E já assisti o vídeo até o final, até porque eu tive que passar por vários desafios bem divertidos Meu Deus rapaziada, eu não faço ideia do que que aconteceu, mas eu perdi tudo que eu tinha no meu mundo de Ben 10 A única coisa que restou é esse meu Omnitrix recalibrado, onde eu consigo estar usando todos os alienígenas E também o nosso cantinho dos escritos Ainda bem que o cantinho dos escritos foi mantido né, uma coisa muito boa E eu também só tenho só esse Omnitrix aqui Ou seja, isso quer dizer que eu me tornei um noob no mundo de Ben 10 E o meu objetivo de hoje é eu deixar de ser um noob, ou seja, me tornar um pro E pra eu me tornar um pro aqui no mundo de Ben 10, a primeira coisa que eu tenho que fazer é evoluir o meu Omnitrix E pra eu estar evoluindo o meu Omnitrix, eu tenho que fazer uma crafting table E é desse jeito que eu consigo evoluir o meu Omnitrix Ou seja, eu preciso de 8 esmeraldas E eu sei uma maneira onde eu posso estar conseguindo muita esmeralda E eu estou falando nada mais nada menos do que fazer algumas trocas com villard Até porque aqui tem uma vila NPC que tá cheia de villard, cara E eu acho que eu consigo esmeralda facilmente trocando aqui com esse daqui Que no caso é o fazendeiro Ele troca 20 trigo por uma esmeralda Como eu falei galera, essa é uma tarefa bem fácil Até porque é só vir aqui e pegar esses fenos e transformo todos eles em trigo E assim eu já consigo algumas esmeraldas Só pegar o restante desses fenos aqui e eu vou estar conseguindo 8 esmeraldas Agora com certeza eu vou conseguir todas as esmeraldas Prontinho, 8 esmeraldas E com esses fenos aqui que sobrou Eu consigo estar fazendo alguns pães E prontinho, evoluí meu Omnitrix E agora eu tenho um Omnitrix novo Porém eu ainda não consigo me transformar em nenhum alienígena Até porque eu estou com 0 de XP E no nosso mundo do Benes Omniverse A cada XP eu desbloqueio um alienígena do meu novo Omnitrix Galera, aqui na frente tem a toca de um dragão Mas sem alien eu não consigo estar enfrentando o dragão Então eu preciso de alguma forma estar conseguindo algum XP E vou tentar pegar esses XP derrotando alguns mobs, tipo essa vaca aqui Tá, e eu não consegui ainda ter um XP Mas eu acho que derrotando essa vaquinha aqui Eu já vou estar conseguindo meu primeiro XP E vou estar desbloqueando meu alien Prontinho, rapaziada, um XP E desse jeito eu liberei os chamas Caraca, eu não sabia que o meu primeiro alien seria um chama, né? E o meu primeiro objetivo do dia de hoje foi concluído Até porque eu consegui fazer um novo Omnitrix E também liberar um alien E agora o meu novo objetivo é liberar um alien chamado Mega Olhos E pra estar liberando esse alien eu preciso de exatamente 18 de XP E eu tenho apenas um Talvez virando chama e enfrentando esse dragão aqui Eu consiga estar pegando um pouquinho de XP Vamos ver Tá, galera Eu vou na fé Até porque esse dragão é muito forte Mas eu acho que eu consigo estar derrotando ele sim, galera Até porque eu não tomo nenhum dano pra fogo Então eu acho que vai ser bem de boa derrotar esse dragão Olha aqui, ó Os ataques dele não me atingem Ô, vida boa Ainda bem que o primeiro alien que eu liberei foi o chama Já derrubei ele e prontinho Derrotei esse dragão Nossa, galera Mas eu me decepcionei Até porque eu consegui só mais um de XP E o alien que eu liberei foi o Shock Squad Que tá bem bonito, hein Mas tem uma maneira mais fácil ainda de estar conseguindo XP E, rapaziada Eu estou falando nada mais, nada menos Do que fazer uma dungeon Que, no caso, é essa Mega Dungeon aqui E eu vou estar invadindo essa dungeon usando o Shock Squad Até porque ele tem esse poder aqui que é bem roubado Meu Deus do céu Já derrotei o zumbi E peguei mais um de XP Pô, eu quero ver o alien que eu liberei Uh, o Blocks, galera Eu acho que ficando desse jeito aqui É, eu fico com uma resistência bem forte, galera Eu fico muito lento É, não compensa estar usando Blocks, não Vou estar usando o Shock Squad mesmo Bom, então vamos subir aqui essa dungeon E pegar o máximo de XP possível Eu vou tentar invadir aqui pela segunda vez E eu tenho que derrotar esse boss aqui O chefão Ele dá esses impulsos aqui Mas eu não posso cair nele, não Boa, derrubei uma vez Já vou aproveitar, galera E vou tentar quebrar isso daqui, ó Até porque aquele bicho tem três vidas Vamos lá, ele ainda não levantou Boa, consegui quebrar Ele já tá de pé Nossa, ele tá de pé e tá chamando reforços Nossa, ele me derrubou Ufa, ainda bem que eu não caí lá embaixo Mas eu vou subir de novo Nossa, olha isso Tem muito zumbi, galera Tem muito zumbi Calma Tá, eu tenho que derrubar ele pela segunda vez Senão ele vai ficar chamando mais reforços Ah, ele tá chamando reforços Nossa, galera Tá muito difícil essa luta Que isso, tá muito difícil Ah, ele me derrubou de novo, galera Ah, eu vou voltar Mas eu vou voltar muito Eu não sou bobo Olha ele aqui Nossa, ele tava descendo comigo Que pilantrinha Vamos ver se ele desce até aqui Se ele é bom mesmo Ih, ele é bom mesmo Nossa, eu não botei fé que ele ia descer até aqui Tá, eu acho que o lugar Ó, caiu Caiu pela segunda vez Joguei fogo nele Vixe, galera Agora ele levantou mais bravo Agora ele levantou muito mais bravo Porém ele tá pegando fogo Vou ficar soltando poder nele Tá, ele tá vindo pra cima de mim Nossa, mas ele tá vindo muito frenético Tá, ele tá quase perdendo Olha aí Ele tá quase perdendo Ele tá quase perdendo O que é isso? Tá, ele tá chamando os filhos dele aqui Eu acho que isso aqui é filho Eu não sei Boa, derrotei Nossa, e consegui quanto de XP? 15, galera Olha isso O tanto de alien que eu liberei Agora tá faltando apenas 3 de XP Pra eu tá liberando o Mega Olhos Então eu vou virar aqui o Friagem E vou voltar aqui pra dentro da dungeon Vou ficar derrotando esses mob aqui, ó Pra tá ganhando XP Uh, consegui, rapaziada Consegui 18 de XP Virando o Mega Olhos, rapaziada Eu tenho vários olhos aqui perante o meu corpo E sabe o que isso daqui quer dizer? Que uma das coisas que esse alien me dá, rapaziada É 64 Olhos do Ender Além dele ter vários poderes aqui bem poderoso Então agora que eu tenho 64 Olhos do Ender Eu posso derrotar o Ender Dragon E liberar todos os aliens do meu Omnitrix E rapaziada, pelo que tudo indica O Portal do Ender Tá aqui nessa vila Ó, porque, ó Ele desce aqui Mas se eu vir só um pouquinho mais pra frente Ó, o olho já pede pra voltar, galera Ou seja O Portal do Ender Dragon tá por aqui Antes de derrotar o Ender Dragon Só vou virar aqui o Diamante Vou farmar um pouquinho de Diamante Porque eu não sou bobo E agora sim eu posso enfrentar o Ender Dragon Já vou começar a cavar E vou ver se eu encontro a estrutura do Ender Nossa, galera Cai direto Bom, acho que agora a única coisa que resta É encontrar o Portal, né? Até porque os olhos eu já tenho aqui na minha mão Então eu vou sair procurando aqui o Portal Encontrei, rapaziada Meu Deus do céu Só colocar os olhos Está feito o nosso Portal E agora eu vou pular Bom, pra ir pro outro lado Eu preciso de um alien que voa Então nessa ocasião eu vou usar o Friagem Ué, eu já vou aproveitar o Friagem E vou sair destruindo tudo isso daqui, galera Vou sair explodindo todos os cristais Ué, eu posso explodir de longe também Com os poderes do Friagem Olha que roubado, galera Vou sair voando com o Friagem Explodindo tudo Peraí, 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 peraí Antes de eu enfrentar o Ender Dragon Eu quero mostrar pra vocês O escrito que vai estar aparecendo No nosso cantinho dos escritos de hoje Que no caso é o Atos Henry Que fez esse desenho aí pra mim Cara, eu tenho 90% de certeza Que isso daqui é com certeza uma thumbinha Ele pegou uma thumbinha de bem 10 Tirou print e falou que fez o desenho Mas como eu achei isso daqui bem engraçado Eu vou fingir que isso daí é um desenho dele E não é uma thumbinha Vou deixar passar Caso vocês queiram estar aparecendo aqui No cantinho dos escritos É bem fácil Tem duas formas de você conseguir A primeira delas É se tornando qualquer tipo de membro Aqui do canal Além de você aparecer no cantinho dos escritos Você ganha vários benefícios Tipo um grupo exclusivo Para os escritos Spoilers E até vídeos antecipados E a segunda forma É ainda mais fácil Basta você me seguir no meu Instagram Que tá aparecendo aí na tela E mande o seu desenho Lá no meu privado Que desse jeito Eu vou estar vendo o seu desenho E vou estar colocando Aqui no cantinho dos escritos E vou estar mostrando aqui no nosso vídeo Então bom Vamos voltar pro vídeo E se liga rapaziada Até dos cristais tampado Esse poder atravessa e quebra Prontinho Destruí todos os cristais E agora eu vou virar o quatro braços Para estar enfrentando ele Vamos ver se o poder do quatro braços Dá muito dano Que isso Dá muito dano Tá agora tem que esperar o dragão descer de novo Vou tentar acertar ele assim de longe Galera Cara só acertar eu vou ser muito bom Acertei Que isso Eu sou muito bom Nossa Ele tinha um ender Que coisa é o dia de vir bater Beleza Vamos arrebentar aqui Nossa é muito dano galera Muito dano Quatro braços dá Vou tentar acertar ele mais uma vez Ali de longe Uh Dessa vez eu errei Mas ele já tá vindo Já tá vindo Já tá vindo pra apanhar Ai quase Na próxima eu consigo derrotar esse dragão galera Meu Deus Eu vou conseguir tirar o minecraft Aqui usando bem 10 Cara Utilizando uma mini tricks Que coisa boa Desceu E já era Derrotei Derrotei o herder dragon galera Eu quero só ver o tanto de XP Que eu vou estar ganhando E eu consegui 64 de XP Com certeza eu acho que eu liberei todos os aliens do Omnitrix Até porque eu zerei o minecraft Galera Esse Omnitrix tem 63 aliens Ou seja Eu consegui liberar todos Tipo até o Vilgax cara Então com certeza Eu deixei de ser um noob Aqui no mundo do bem 10 E me tornei um pro